Sou de Arara, domingo, dia 26 de abril, sangrando com a lama de 24 centímetros, tá muito linda aí, domingão, galera mesmo sem poder, com esse decreto do governo, a galera vem porque não tem quem segura o povo não, a maravilha dessa é, demora muitos anos para acontecer, aí tá aí, domingão, 26 de abril, 24 centímetros de sangria, um abraço a todos aí, muita água descendo, tá muito bonito, essa nossa saúde aqui, uma bênção de Deus. Obrigado.